Imaginem todos vocês, se o mundo inteiro vive sem paz A natureza talvez, não fosse destruída jamais Calcão e chinês, no seu país tem tropeira Armas de fogo seriam tão bom, se fosse inventar de socorro E aqueles em vez de mil megatons, fossem bombons de licor Imaginem todos vocês, se o mundo inteiro vive sem paz A natureza talvez, não fosse destruída jamais Calcão e chinês, no seu país tem tropeira Armas de fogo seriam tão bom, se fosse inventar de socorro E aqueles em vez de mil megatons, fossem bombons de licor Armas de fogo seriam tão bom, se fosse inventar de socorro E aqueles em vez de mil megatons, fossem bombons de licor Todos os concorrentes da terra Toda vez em gente sem guerra Nenhum seria tão rico, nenhum outro tão pobrinho E todos no caminho só Um dia, um marinho limpinho Com o tempo em valeia do pio Faríamos as ursinas e as bombas nucleares virarem bandelão Faríamos as ursinas e as bombas nucleares virarem bandelão Faríamos as ursinas e as bombas nucleares virarem bandelão Faríamos as ursinas e as bombas nucleares virarem bandelão Faríamos as ursinas e as bombas nucleares virarem bandelão Armas de fogo seriam tão bom, se fosse inventar de socorro E aqueles espíritos em meu coração, pois vivam comigo.